Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Gisele, do Ateliê Embarrados e Bordados, e hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo de como começar um caseado de crochê. Então, vamos lá? Pra gente começar um caseado de crochê, seja qual for o modelo, a gente precisa primeiro prender o fio no tecido. E a gente começa prendendo sempre no cantinho aqui do pano, né? Aqui na beiradinha da bainha do pano, dessa forma. Daí, a gente vai lá, pega a linha, traz aqui pra dentro, né? E aí, a gente une as duas pontas aqui. Eu gosto sempre de unir essas duas pontas aqui, vai até o novelo e a ponta pra fazer o arremate depois. E começo crochetando as duas juntas. Pra quê? Pra gente já ir arrematando essa ponta. Pra começar prendendo bem esse fio aqui no tecido, eu coloco a agulha de baixo pra cima, ó, e pego um pouquinho de tecido pra gente prender aqui o fio no tecido também. Daí, eu puxo aqui dentro, fazendo um ponto baixíssimo. E agora, sim, eu começo a fazer o modelo do caseado que eu estou fazendo, que eu estou tecendo, tá? Vamos imaginar que a gente tá fazendo um modelinho com três correntinhas. Então, eu pego aqui, faço as três correntinhas, tiro a pontinha, né? A pontinha já tá aqui, ó. Vou deixar essa pontinha aqui do lado, pra terminar de arrematar depois. Venho aqui embaixo, ó, no mesmo buraquinho, pra gente dar a voltinha do canto aqui do caseado. Puxo aqui pra dentro e finalizo com um ponto baixíssimo, né? E tá pronto o primeiro pontinho de caseado aqui do nosso tecido. Agora, a gente vai continuar repetindo a sequência. Fazemos, então, as três correntinhas. Venho aqui, coloco a agulha reta, ó, pra saber o tamanho da distância aqui do caseado, de um caseado para o outro. Então, a agulha é retinha, perfuro o tecido, puxo aqui pra dentro e termino colocando o pontinho baixíssimo. Agora, é só continuar tecendo e assim você conseguirá terminar o seu caseado e vai ficar lindo aí no seu pano. Agora, eu desmanchei o caseado, os pontos de caseado tradicional que a gente vinha fazendo pra mostrar pra vocês como que a gente utilizaria esse ponto reto de caseado pra começar um modelo diferente e como dá pra gente começar vários modelos diferentes com esse pontinho de caseado reto. Então, ó, tenho aqui as mesmas três correntinhas prontas, eu volto lá atrás, ó, e passo a agulha por baixo do ponto. Furo aqui, coloco no mesmo furo e trago esse pontinho, né, essa linha aqui pra frente com o pontinho baixíssimo, tá? Agora, eu vou fazer outro pontinho reto. Fiz um pontinho reto de caseado. Agora, eu vou fazer as três correntinhas novamente, volto aqui embaixo, ó, e coloco a agulha projetada um pouquinho pra frente pra gente dar uma distância entre um caseado e outro. Furo o tecido, volto aqui pra frente e coloco o ponto baixíssimo novamente para finalizar. E olha só que lindinho que tá ficando esse caseado. Agora, eu venho aqui embaixo, coloco novamente, ó, pontinho reto, né, voltando ao início, e coloco três correntinhas novamente. Passo por baixo aqui, dou a distância, perfuro o tecido, volto aqui pra frente e coloco o pontinho baixíssimo. E olha só como é que vai ficar esse nosso caseado. Agora, é só da sequência, é, que vai ficar bacana o caseado, vai ficar bacana o nosso pano. E você pode ver que a maioria dos pontos de caseado, a gente começa da mesma forma, prendendo o fio ao tecido. Depois, a gente começa a introduzir o modelo que a gente quer. Obrigada por chegar até aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa a sua curtida. E aqui embaixo, na descrição, tem o link do meu site, onde você pode se inscrever e se tornar minha aluna agora, e aprender muito mais, e ainda contar com o meu suporte. Clica lá, te espero. Tchau.